Então é isso, então vamos começar aqui, como eu já tinha dito, nós vamos sair aqui de Lake City, que fica no estado da Flórida, no sul da Flórida, tem um outro aeroporto aqui, esse aeroporto de Lake City aqui, e tem um espaço aéreo delta ao redor dele, que vai até 2.500 pés, não preciso dar todos esses detalhes, acho que é melhor só focar mais no planejamento de voo mesmo, mas enfim, tem alguns detalhes legais nessas cartas, e do Lake City, a gente vai aqui então, sentido noroeste, para Valdosta, uma cidade um pouco maior na Georgia, tem um VOR, esse aqui é o VOR, também um Class Delta, espaço aéreo, que vai até 27.000, ah, perdão, 2.700, e interessante que tá aqui num military, no MOA, essa parte magenta aqui, que a gente teria que checar se tá ativa ou não, a gente chama de cold ou hot, né, cold seria inativo, o hot seria ativo, isso tudo a gente pega, essa informação a gente pega. Tá, primeira coisa que você vai fazer é pegar a página onde tá o navigation log, que é esse daqui, navigation log, porque aqui é onde nós temos as instruções de, pra começar. Então a primeira coisa é obter o briefing, né, de meteorológico, só nessa parte 1 aqui, geralmente eu fico uns 15, 20 minutos fazendo essa parte, porque eu faço o briefing de duas maneiras, eu faço uma no ForeFlight e uma ligando pro 1-800 Weather Brief e falando com o briefer. Para simulação, acho que o necessário, sem que você perca muito tempo aqui, especialmente se você não tá usando meteorologia atual, com aqueles softwares como o Active Sky, etc, se você tiver usando aí, daí com certeza isso aqui torna-se um pouco mais útil, né, do que se você não tiver usando. Mas eu diria que pra simulação, é ideal pegar informações sobre o METAR e o TAF do aeroporto de origem, e pegar o METAR e o TAF do aeroporto de destino e pegar as informações de vento, direção de vento, temperaturas e etc, que se chama winds and temp aloft, que quer dizer no cruzeiro, tá. Então acho que essas informações já são importantes. O resto que eu tenho aqui, essas cartas aqui, são tudo cartas de meteorológicas, para a gente dar uma olhada no big picture, né, para ver se as condições de tempo são favoráveis para o voo visual, porque isso aqui é um planejamento de voo visual, tá. Acho que eu não mencionei isso. Esse é um planejamento de voo visual. Então, utilizar dessas cartas aqui, de sinopsis e previsões de tempo, é para saber se as condições vão ser condições que favorecem o voo visual. Notams também são coisas que eu acho que não se aplicam muito na simulação, e esses cruise conditions também acho que não se aplicam muito na simulação. Então, mais o METAR e o TAF dos aeroportos e o que está acontecendo com os ventos em cruzeiro. Então, já que esse é o passo 1, vamos fazer isso já. Eu, para facilitar, vou usar o meu iPad com o Floor Flight aqui, assim a gente precisa ficar caçando a página na internet e etc, tá. Então, procurando aqui por Lake City, tá bem aqui. Aqui está Lake City. Vou tirar um pouco desse reflexo aí. Tá, então se eu clicar aqui em Lake City, ele vai me dar as informações do aeroporto e vai me dar também as informações meteorológicas, tá. Esse aqui é o METAR agora, né. A gente pode escrever isso daqui também. Lake City, tá com os ventos de 140 com 5, visibilidade de 10 status miles, condição meteorológica de nuvens, etc. METRA CELL CLEAR, né, CELL CLARO, TEMPERATURA 16 e DILPOINT 13. Então, esse é o METAR de agora. Então, isso a gente já pode colocar aqui. Na hora em que eu observei o METAR, nós tínhamos, então, ventos de 140 com 5, visibilidade 10 status miles. E nós temos, então, aqui Sky Condition Clear. Temperatura 16, DILPOINT 13. Altímetro 3015. E é isso. O que vai me importar mais é o TAF. Porque, como eu falei, esse voo é para amanhã, né. Então, vamos dar uma olhada aqui. Forecast. Aqui está o TAF. Então, aqui nós temos que, agora, né, o VFR que nós vemos. Uma da manhã, amanhã vai estar marginal VFR. Quatro da manhã vai estar low IFR. Esse é por causa de a visibilidade. E daí abre de novo às nove da manhã. Que é justamente quando que a gente quer sair. E vem aqui em cima. Aqui está. Então, sete, quatorze, ZULU. Ventos de duzentos com dez. Visibilidade maior do que seis status miles. Condição Scattered at four thousand, quatro mil. E Broken no vinte e cinco mil. Então, é isso que a gente vai colocar aqui. Então, a gente vai colocar aqui. As quatorze ZULU. Que é o que me importa. Nós vamos ter, então, ventos de duzentos com dez. Visibilidade mais do que seis status miles. E Sky Condition Scattered at four thousand. E Broken no vinte e cinco mil. Tá? Daí, o TAF não te dá a temperatura. E o... Não te dá o altímetro. E ele tá dizendo aqui que isso vai até às sete da tarde. Easter Standard Time. Validade. Tá? Então, essa é um remark do TAF. Então, é isso que nós temos pro TAF. Pra fazer o planejamento do voo, vamos usar essas informações aqui pra gente fazer os cálculos, etc. Porque não tá muito... Muito diferente. Eu posso usar os ventos daqui, mas eu posso usar as temperaturas e o altímetro daqui que eu... Dificilmente isso vai mudar. Talvez a temperatura, mas dificilmente o altímetro vai mudar. Até amanhã. E... Vamos fazer a mesma coisa agora pro aeroporto de destino. Então, aqui... Valdosta, nosso aeroporto de destino. Nós temos, então, o nosso MITAR. E... Pra pegar o TAF, eu vou aqui. Valdosta tá com um tempo um pouco melhor. Então, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou copiar essas informações aqui. E vou copiar as informações do TAF aqui pro aeroporto de destino. Então, o que eu tive de informação aqui pra Valdosta são... No momento... Os ventos estão calmos. O vento calmo. Não tem, então, uma direção de 0000. Deixa eu te mostrar aqui como é que aparece no MITAR. Já aqui, ó. 0000. Tá? Quer dizer que está calmo. E... Visibilidade 10 STM. Céu limpo, sem nuvens. Temperatura 13. Dio point 11. Altímetro 3014. 14. E a... 14 ZULU, que é... A... 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 A hora... Que a gente vai sair daqui. Até... É da 14 ZULU. A... 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 Até... Sete da tarde. EASTER STANDARD TIME. Isso... Essa... Essa foi a condição predominante, que são ventos de 180,7. Visibilidade... Visibilidade maior do que 6 STM e céu esparso 25.000. Então, condições de tempo baseado em METAR e TAF, obviamente, bem favorável para voo visual, né? Agora, vamos dar uma olhada no WINS e temperatura LOFT. Para isso daqui, a gente vai usar um website para dar uma olhada, porque no ForeFlight, ele te dá apenas... Quando você passa, quando você põe o seu Fly Planning, ele te dá já as calculadas. Mas eu quero mostrar para você onde você pega essa informação. Então, para pegar as informações de WINS e LOFT aqui nos Estados Unidos, a gente usa o Aviation Weather Center. E no Aviation Weather Center, aqui embaixo, você tem, então, as informações sobre tempo, vento e temperatura. Como nós estamos aqui na região de norte da Flórida e Georgia, então, a gente vai usar essa região aqui. Basta clicar nela aqui. Agora, eu sei que existem diversos lugares fazendo observação meteorológica e você, obviamente, vai selecionar aqueles que estão próximos da sua rota. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, no iPad, eu tenho que uma área de observação é Jacksonville. Eu posso usar as informações provenientes de Jacksonville, que nós estamos aqui, Lake City. Temos também uma área de informação em Tallahassee e para o norte, nós temos uma em Columbus aqui, que podemos usar. Então, Columbus, Tallahassee e Jacksonville, entre esses três, me dá uma boa informação sobre o que está acontecendo com os ventos e temperatura na região onde eu vou estar voando. Tá? Então, eu só preciso ir no chart aqui do Windsor Loft e procurar por eles. Provavelmente, eu vou estar voando entre, eu diria, entre 3 mil e 6 mil pés. É um trajeto curto, eu não acho que eu vou precisar subir mais do que isso. Então, por exemplo, já vejo aqui, Jacksonville, 3 mil pés está com ventos de 220 e 7 nós. E, deixa eu ver aqui, Tallahassee está com 180 e 17 nós. E Columbus está com 224. Ou seja, eles estão bem próximos. Você pode até interpolar eles se você quiser. Fazer uma média deles se você quiser. Eu, geralmente, pego o que está mais próximo, que no nosso caso é Tallahassee, quando as informações estão bem próximas assim. E daí a gente pega para 6 mil. E 6 mil já te dá temperatura também, que é uma informação que a gente vai precisar. Então, o que eu vou fazer? Nesse quadrado aqui, eu vou colocar essas localizações de Jacksonville, Tallahassee, Columbus, a 3 mil pés e a 6 mil pés. Vou marcar a direção do vento, velocidade do vento e, no caso dos 6 mil pés, que eu tenho temperatura, eu ponho também a temperatura aqui. Então, eu vou colocar isso aqui. Então, beleza. Então, eu anotei essas informações da internet, do Aviation Weather Center, Jacksonville, Tallahassee e Columbus. Agora, eu vejo aqui que Jacksonville e Tallahassee, que são as observações mais próximas de mim, tanto para 3 mil e para as 6 mil pés, estão bem semelhantes. Os ventos não muito distantes, os ventos iguais aqui, com velocidades também não muito distantes e mesma temperatura. Mesma temperatura entre os 3 mil e para as 6 mil pés aqui. Indo um pouco mais para o norte, em direção a Columbus, o vento está ficando um pouco mais forte, 24 nós, 26 nós, mas também com a mesma orientação. Então, eu vou usar o Tallahassee para o nosso planejamento aqui, que é o observatório mais próximo de mim e também... Está bem semelhante dos outros. O segundo seria o de Jacksonville. Columbus está um pouco mais distante ao norte, mas é legal de ter essa informação do que está acontecendo no norte. Então, com isso, você termina o preenchimento dessa carta aqui, simplificado para a simulação de voo. Então, voltamos lá na nossa carta principal e checkmark aqui que o step 1 foi feito, que é a obtenção da meteorologia. Bom, passo número 2. Agora, nós vamos começar a preencher o Navigation Log, que é essa parte aqui. Vamos lá na nossa carta principal e vamos começar a preencher o Navigation Log, que é essa parte aqui.